Música Poucos contribuintes acrianos entregaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo termina no dia 30 de abril. A mania do brasileiro de deixar as coisas para a última hora também entra em cena quando o assunto é para se manter em dias com o leão. Há menos de nove dias do encerramento da declaração do Imposto de Renda, menos da metade dos contribuintes já cumpriram a obrigação com o fisco. São esperadas 27,5 milhões de declarações no país. Até agora só foram feitas pouco mais de 13 milhões. Com os acrianos, a situação não é diferente. A expectativa é que 82.500 pessoas façam o procedimento. Até o momento, foram contabilizados 40.330. Desses, pouco mais de 27.000 foram só em Rio Branco. De acordo com o delegado adjunto da Receita Federal no Acre, Roberto Flávio Soares. Enquanto há prazo, elas vão postergando até o momento de não ter mais prazo para declarar. E a gente recomenda para o prazo estar afindando na semana que vem já, quinta-feira, que é dia 30 de abril, no horário de 21 horas e 59 minutos. Não é 23 horas e 59, não, porque esse é o horário de Brasília. Então, às 9 horas e 59 minutos da noite, que é o dia 30 de abril, é o último prazo para a entrega da declaração. É obrigado a prestar contas com o Leão, as pessoas físicas que tiveram rendimento superior a R$ 26.816,55 no ano passado. Quem recebeu acima de R$ 40.000,00 com rendimento isento, também precisa declarar. Além das pessoas físicas que praticaram atividade rural, superior a R$ 134.082,75 e quem adquiriu bens acima de R$ 300.000,00. No ano passado, a Receita Federal no Estado recebeu 81.532 declarações. Cerca de 3.000 contribuintes caíram na malha fina, o que representa 3,7% deles. Até agora, mil já foram notificados. Quem não fizer o procedimento dentro do prazo, que se encerra no dia 30 de abril, pode pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que também pode ser de 1 a 20% do imposto devido. Ainda que integralmente pago. A declaração antes do prazo também evita problemas com a documentação e a checagem posterior para garantir que tudo ocorreu de forma correta. Quem não começou, que comece logo. Porque quando a gente começa a fazer a declaração, vamos perceber que às vezes não temos toda a documentação ainda, que há alguma informação a ser corrigida pela fonte pagadora. Então o ideal é para aqueles que ainda não começaram, que comece logo. Legenda Adriana Zanotto